17 de setembro, anota essa data. A SA Semi Joias está com promoções exclusivas pra você que quer se tornar uma revendedora. Olha só, você vai escolher 800 reais em peças, mas só vai pagar 400 à vista ou dividido em 3 vezes nos cartões. E ainda ganha um cupom pra participar do sorteio do EXA, que funciona da seguinte forma. A cada 300 reais em compras, o cliente concorre a 6 meses de compras no valor de 300 reais. E caso o Brasil seja campeão, tem mais promoção, viu? Comprando 5 peças, a sexta peça sai por nossa conta, a conta da SA Semi Joias. Então não perca tempo e fale agora mesmo com uma das nossas colaboradoras pelo WhatsApp e veja o regulamento dessa promoção. Aproveita porque essa semana tá imperdível.